Apresento-vos Andres Leviathan, senhor de Amfibilândia, pacificador há milhares de décadas E o primeiro de seu nome Ah, isto é mesmo, arreio Então, família Planter Oh, meus queridos, venham cá, venham cá Por vezes meninos Ai, é tão bom finalmente conhecer-vos Sou fã deste trindão Caro Rei Andres, era bom que uma vez na vida seguisse o protocolo de etiqueta da realeza Quero lá saber da etiqueta Uh, e o que é que nós temos aqui? Tu deves ser N Como é que é? Ah, estou a dizer bem? Como é que é? Ora, nem mais Oh, 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 o pulgar da aprovação E aqui tens um pulgar também para ti Oh, ah, convê de volta Uh, 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 uh O quê? A sério, N? São notícias maravilhosas! Vá, deixa-me vê-la! Bem, não a tenho, na verdade. O Hop-Up deixou-a com os conhecidos para ver se descobriam alguma coisa. Mas tenho aqui uma foto dela! Sim, sim, uma foto! Deixa cá ver. É tão peculiar. Marcy, não disseste que as joias eram coloridas? Olha aqui, estão cinzentas. Ai, tem razão. Nunca tinha reparado. É uma informação que necessita de ser extremamente bem indagada. Preciso de ir aos arquivos e investigar. Assim que tiver respostas, elaboramos um grande plano. Vixe! Marmar, como é que eu posso ajudar? Será que consegues traduzir caracteres antigos? Claro que não! Não te preocupes. Deixa para mim. Vixe! Tal como nos nossos trabalhos de grupo. Até lá, meus casplanters vão desfrutar das paisagens de Utopia. Terão um quarto no hotel hemisfério à vossa espera. E agora, escolha uma mão. Esta? Toma! Oh, mas o que é isto aqui? O cartão de crédito real. Dá-vos acesso a qualquer coisa em Utopia. Tenham cuidado com isto. Já vi começar em guerras, por menos. Explorar em Utopia com dinheiro que nunca acaba? Isto sim é um sonho. Aqui vamos nós, família. Está na hora de explorar em Utopia. E aí,ícia!